Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo aí do Brasil ou aqui da Europa E hoje, está acontecendo uma coisa no mundo meio complicado Que pode acarretar muitos problemas também para os motoristas de caminhão E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso Então, vem com a gente E hoje, logo de manhã, era umas seis e meia da manhã Nós recebemos uma mensagem no grupo do WhatsApp Falando sobre essa situação entre Rússia e Ucrânia Esse ataque que vocês já sabem, que aconteceu nessa noite É uma lástima, uma tristeza Está acontecendo isso A gente, logo de manhã, receber essas notícias que não agrada Nós temos amigos ucranianos E é o nosso carinho por eles Eles têm familiares ainda lá em território ucraniano Nós esperamos que esteja todo mundo bem Seguros Não tenha acontecido nada de mal E é o nosso carinho, nosso coração aí para vocês E também eu tenho uma família Uma prima que está na Ucrânia E ela está lá Até agora está tudo bem Graças a Deus, não aconteceu nada de mal com ela E estamos aguardando mais notícias, né? Enfim, e o que isso tudo pode acarretar para nós Motoristas de caminhão? Mas também sentimos pelas pessoas, pelos civis, né? Pois os civis não tem culpa nenhuma Exatamente E isso tudo tem a ver conosco Que somos motoristas de caminhão aqui na Europa O que é isso? Isso foi apenas um ataque, né? Não foi nada mais grave, mais sério Estamos aguardando, né? Para ver se para por aí Esperamos que sim, né? Que fique por aí Mas pode ser que Fique mais grave, né, pessoal? Pode ser que a coisa piore E se piorar? O que pode acontecer com os transportes? Veja bem Pode aumentar o combustível É só o mínimo do que pode acontecer Aumentando o combustível Começa a haver mais roubos de combustível E nós andamos com o caminhão Nós já sofremos muito roubos, né? Os caminhões hoje em dia são alvos De roubos constantes em determinados países Se começar a aumentar o combustível Aumentando o preço das coisas, né? Também Porque o combustível subindo Acarreta o aumento de outros produtos também Então, pessoal Vai haver mais roubos Aumentando o combustível Automaticamente vai aumentar os fretes Aumentando os fretes Os produtos vão começar a subir Então, todo mundo vai sofrer muito Com esse tipo de situação Se a coisa for para frente, né? Esperamos que não vá Esperamos que não Se Deus quiser, vai parar por aí Além de tudo isso, o que acontece? A Ucrânia, ela produz os grãos O trigo e o milho Também vai sofrer com isso Não é mesmo, Ariel? Exatamente E o gás O gás natural vem da Rússia Então, o gás vai aumentar E a Bolsa de Valores, então? Sabe-se lá o que vai acontecer com a Bolsa de Valores Tende a despencar Pois é E a Bolsa de Valores Despencando Afeta todo o mercado O mundo todo O mundo todo vai sofrer Se acontecer Deus queira que não Uma guerra Exatamente Então, vamos torcer para que isso não aconteça Entende? E vamos estar aí Nos precavendo de alguma forma Tendo atenção aí aos noticiários Se você tem familiar Ou na Rússia Ou na Ucrânia Ou na Polônia Entende? Que vocês estejam aí em contato com esse familiar Para ver o que vocês podem fazer para ajudar Porque as notícias que nós estamos tendo É que colegas de trabalho estão na Polônia E já receberam sirenes Alerta Ouviram, né? Ouviram as sirenes Já alertando Porque a qualquer momento pode acontecer Algum ataque ou alguma coisa ruim Então, nós estamos em estado de alerta Toda a Europa Eu acho que todo mundo Deve ficar em estado de alerta Porque nós não sabemos o que pode vir por aí Acreditamos E esperamos, né? Pedimos a Deus Que fique somente nesse ataque Mas caso não fique Muita coisa vai acontecer Estejamos preparados Porque vai haver saque Vai haver agressões Vai haver tudo Porque as pessoas vão começar a ver Que vai começar a faltar alimento Começar a faltar muitas coisas Mercados não vão ter produtos Porque é guerra, pessoal É guerra Toda a história A gente já Já quem ouviu, né? Estudou a história Sabe que guerra Traz muito transtorno Então a gente tem que estar preparados Vamos nos preparar Vamos confiar Vamos acreditar Que vai ficar só nesse ataque Os governos vão pacificar Essa situação toda, né? Vamos acreditar neles Nos líderes Exatamente Para que fique só nesse ataque Que já foi muito complicado Ter tido esse ataque Que não deveria ser Mas houve esse ataque Então nós temos que estar pedindo a Deus Que nos proteja Nos ajude E que só fique nesse ataque E que Deus tenha misericórdia Dessas famílias Desse povo, né? O povo que está na Ucrânia E os russos também Que tenha misericórdia deles As famílias não tem nada a ver com isso O povo civil E que tudo volte À normalidade Pessoal E nessa quarta-feira O Ariel quer fugir Cadê Ariel? Nessa quarta-feira Estamos aqui na Espanha Caminhãozão Bonitona Essa daf E assim foi Mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades Com Ariel e Pri Se você ainda não se inscreveu no canal Vá lá Se inscreva Dá o seu like Compartilha nas redes sociais E aciona o sininho Exatamente Porque todos os dias São vídeos novos Viagens Curiosidades Dicas E também A atualidade Que foi o dia de hoje Então Deus abençoe vocês Beijo Beijo Tchau 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 Tchau